Saudações, camaradas. Na aula de hoje, iniciamos o nosso estudo do famoso livro Teoria da Dinâmica Econômica, do economista polonês Michel Kaleck, que, na verdade, a pronúncia correta é Mihal Kalecki, mas, enfim, isso é o menos importante. Na aula de hoje, vamos começar pelo capítulo 1 do livro, intitulado Custo e Preços, abordando o primeiro tópico do capítulo, chamado Preços Determinados pelo Custo e Preços Determinados pela Demanda. Essas e as demais referências utilizadas, assim como as citações e notas, como sempre, estarão todas na descrição do vídeo. O nosso objetivo é fazer várias aulas, não muito longas, para que fique melhor de acompanhar e até mesmo rever um determinado texto específico que não tenha entendido. O ideal seria fazer este curso em paralelo com a leitura do próprio texto do Kalecki, para uma melhor compreensão. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, que responderemos assim que possível. Muito bem, então vamos dar início à nossa aula. Kalecki começa dividindo as variações de preço a curto prazo em dois grupos fundamentais. Primeiro, as variações que são determinadas principalmente por mudanças no custo de produção. E segundo, as variações que são determinadas principalmente por mudanças da demanda. Kalecki argumenta que, no geral, as variações de preços de produtos acabados são determinadas fundamentalmente pelo custo. Já as variações de preço de matérias-primas, incluindo os produtos alimentícios primários, são determinadas fundamentalmente pela demanda. Isso não exclui que o preço desses bens sejam afetados tanto pelo custo quanto pela demanda. Como explica Kalecki, claro está que o preço dos produtos acabados é afetado por quaisquer mudanças determinadas pela demanda ocorrida nos preços das matérias-primas, mas é através dos custos que essa influência é transmitida. Então, podemos nos perguntar, por que esses dois tipos de formação de preços são distintos? E Kalecki vai dizer que isso ocorre por conta das diferenças das condições de oferta. Isso ocorre porque existe uma maior elasticidade na produção de bens acabados por conta das reservas de capacidade produtiva. Ou seja, existe uma maior capacidade para aumentar a oferta desses bens. Nesse caso, o aumento da demanda normalmente é respondido por um aumento da produção, gerando uma tendência de estabilidade dos preços. Ou pelo menos a demanda terá um papel secundário na formação desse preço. Por isso, as variações dos preços dos produtos acabados são fundamentalmente resultado de alterações do custo de produção. Por outro lado, quando se trata de matérias-primas, a produção desses bens é inelástica, visto que é necessário um tempo relativamente grande para aumentar a oferta de produtos agrícolas. E como explica o autor, isso também ocorre em menor grau com a mineração. Com uma oferta inelástica, em um curto período de tempo, caso ocorra um aumento da demanda, o resultado será naturalmente uma diminuição dos estoques e, portanto, um aumento do nível de preços. Além disso, como explica a Kaleck, o movimento inicial dos preços pode ser intensificado pela inclusão de um elemento especulativo. As mercadorias em questão normalmente são padronizadas e se acham sujeitas à cotação na bolsa de mercadorias. Um aumento primário na procura, motivando uma elevação dos preços, faz-se frequentemente acompanhar por uma procura secundária de caráter especulativo. Isso torna ainda mais difícil, a curto prazo, que a produção se equilibre com a demanda. No primeiro capítulo do livro Teoria da Dinâmica Econômica, do Kaleck, ou Kaleck, como preferir, o autor trata essencialmente da formação de preços que são, entre aspas, determinados fundamentalmente pelo custo. E, camaradas, com isso a gente encerra por aqui a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima. E até a próxima.